Olá pessoas desse canal, tudo certo com vocês? Primeiramente queria dizer que eu e a Luana estamos vacinados Tomamos a vacina aqui na nossa cidade Finalmente chegou a nossa hora Tomem a vacina, quando chegar a idade de vocês Vá lá e já toma a vacina, não fique se enrolando, tá? Porque é muito importante que todo mundo tome vacina Pra gente passar logo por isso de uma vez No vídeo de hoje eu vou fazer um suporte pra guardar as brocas Porque eu tenho, assim, várias brocas que eu fui comprando separado E eu não tenho um lugar específico pra guardar elas Mas primeiro eu vou mostrar minha mais recente aquisição Comprei um kitzão de brocas muito boas, né? Eu indiquei essa maleta de brocas lá no vídeo de dica de presente de dia dos pais Daí eu fui ver uns dias depois, estava em promoção Acabei comprando Essa é uma maletinha da Bosch Ela é bem completa, ela vem vários tipos de broca ali Eu falei naquele vídeo lá, mas eu vou falar aqui também É boa pra quem está começando Porque já tem vários tipos de broca e brocas boas São brocas que não vão te deixar na mão Tipo essas daqui, ó Você acha que essa broca aqui consegue furar a parede? Essa broca não consegue furar nada É muito boa essa maletinha Vem um monte de coisa ali Eu acho que vai ser uma mão na roda pra muita gente Ó, aqui vem brocas pra furar a parede Aqui vem brocas pra furar metal Mas que também podem ser usadas pra furar madeira Aqui vem brocas só pra madeira E aqui vem um escariador Isso aqui é pra fazer rebaixo de parafuso Então o legal é que vem uma pontinha só disso daqui Aqui vem vários bits de parafusadeira E são bits de parafusadeira bons, tá? Com aquele imãzinho Então, ó Não cai É tudo destacável, tá? Isso aqui é destacável, essa parte é destacável Essa parte também Aqui atrás vem um bolômetro Eu chamo isso daqui de bolômetro Porque a Luana tem uma régua muito parecida Que ela chama de bolômetro Mas não sei se o nome disso daqui é bolômetro É uma chapinha de acrílico pra você marcar os furos que você vai fazer Ou às vezes até medir o furo que você tem que fazer, né? Porque ele tem os furos aqui e tem a medida ali Você pode ver aqui a medida e depois pegar a broca Também abre aqui pra facilitar você tirar as brocas E agora aqui na parte de baixo Aqui na parte de baixo vem uns limitadores pra você colocar na broca Que servem pra você definir a profundidade do seu furo Então você encaixa, por exemplo, aqui na broca E quando bater aqui você tem a profundidade do seu furo, né? Você não precisa marcar a broca com uma fita crepe, por exemplo Vem um nível com bolha Pra você ver se tá bem retinha as coisas Uma chave Que é uma chavinha daquelas que gira pra um lado Daí você gira a chavinha Ela gira pro outro também Que dá pra usar tanto nos bits da parafusadeira Quanto naqueles bits de chave de boca também Aqui temos algumas brocas chatas E aqui nesse cantinho Tem um pouquinho de serra-copo Então aqui a broquinha da serra-copo E aqui tem algumas serras-copos também Bem afiadinhas O último, não menos importante Temos aqui Uma lanterninha Que é muito bom na roda também, né? Aqui ele vem de 103 peças São brocas de titânio Então assim, são bem mais resistentes Que aquela broca que eu dobrei na mão ali, né? Eu acho que é um ótimo kit Pra quem tá começando Pra quem quer ter umas brocas em casa Pra fazer um reparo, alguma coisa E essa daqui É a minha indicação de broca pra vocês Vou deixar o link desse daqui na descrição E vou deixar também o link de um kit Que é um pouquinho menor que esse Eu tenho parafusadeira Eu tenho serra circular da Bosch E eu gosto bastante dessa marca E essas broquinhas assim, ó É feita pra gente perder, né? Olhou pra ela, você já perdeu já E o melhor é que é numa maleta, né? Fica tudo sempre guardado ali E se você mantém a organização Você não vai perder nenhuma broca Que era uma coisa que acontecia muito comigo Eu perdi Eu não sei quantas brocas eu perdi Mas eu perdi muitas brocas Porque eu não tinha um lugar específico Pra guardar as brocas Eu colocava ela numa maleta Junto com parafuso Com coisa Daí naquela tira o parafuso Tira a broca Um monte de broca sumiu Fora da maleta Eu tenho isso de broca E eu vou fazer esse projeto Com a serra de bancada E com a furadeira de bancada Porque eu tenho essas ferramentas Mas dá tranquilamente Pra você fazer com uma tico-tico E uma furadeira Uma parafusadeira comum Então a ideia é fazer Um suportezinho de brocas Pra eu guardar todas essas outras brocas Que vão ficar fora da maleta Tem um vídeo aqui no canal Que eu falei sobre parafusadeira E também falei mais sobre broca Eu vou deixar aqui em cima Que daí ali tem todas as coisas Sobre broca e parafusadeira Então eu vou fazer dois suportes Um para as brocas de vídeo Que são São essas daqui Na verdade são tão poucas Eu não sei nem se vale a pena Fazer outro suporte Eu acho que eu vou fazer tudo No mesmo suporte Vou organizar aqui As brocas Do jeito que vai ser o suporte Vai ficar mais fácil de entender Separei tudo aqui Então vai ficar mais ou menos assim Primeiro as brocas chatas Depois as brocas para madeira Depois as brocas de ferro E algumas brocas que eu tenho Para rebaixar E aqui algumas poucas brocas Para furar a parede Aqui dentro desse saquinho Tem brocas bem pequenininhas Que eu comprei Que eu estou pensando ainda Como que eu vou armazenar isso E isso daqui Era o tanto de broca Que estava repetido E provavelmente Eu comprei essas brocas Porque eu não achei aquelas ali Então eu vou organizar Isso porque eu vou dar Para algum amigo meu Então o que eu vou fazer agora É cortar uns pedaços De compensado naval E esse suporte para brocas Ele vai ser tipo Uma escadinha assim Algumas brocas Vão ficar mais altas E algumas mais baixas Que eu acho que vai ser Mais fácil de tirar Vou deixar 3 centímetros Para cada linha de broca Que eu fizer Então como são 4 linhas Uma, duas, três, quatro Então esse suporte de brocas Vai ter 12 centímetros Então a parte de baixo dele Vai ter 12 centímetros Do fundo 12 Menos 3, 9 9 Menos 3, 6 E por último 6 Menos 3, 3 Então agora vai dar Para entender bem O que eu quero fazer A parte de baixo Tem 19 centímetros Por 12 A de cima Tem 9 centímetros A de cima Tem 6 centímetros E a última Tem 3 centímetros Por 19 E o que eu vou fazer Vou colar tudo Depois eu furo Aqui Encaixo as brocas E elas vão ficar Bem organizadas Aqui Então eu vou colar Isso daqui Com super cola E seca bem rapidinho E dá para a gente continuar Bom Está colado Uma peça única Agora vou marcar Bem o meio Aqui Para poder fazer Os furos Para poder encaixar As brocas Ali Quero que fique bem bonitinho Ela bem no meio Assim Está marcadinho Aqui E agora eu vou fazer Os furos Para poder encaixar A broca Como eu tenho Quantidades diferentes De broca Não tenho a mesma Quantidade de broca Em cada fileira Dessa daqui Eu vou dividir Esse espaço aqui Pela quantidade De brocas Que eu vou colocar Pode fazer assim também Dividir conforme A quantidade de brocas Que você for colocar Ou se você tiver Por exemplo 5 brocas De cada um Você divide Esse espaço Por 5 Esse espaço Por 5 Esse espaço Por 5 Fica tudo igual Deu um trabalho Do Johnny O meio de tudo Para deixar Todos os intervalos Iguais Então agora Eu vou furar As peças O ideal É que você use Uma broca Um pouco mais grossa Do que a broca Que você vai encaixar Para que ela fique Bem folgadinha Bem fácil de tirar A ideia é que fique assim Então vou fazer Os outros furos E vou mudando As brocas Para que fique Bem justinho Bem no tamanho certinho Tá quase pronto Problemas que eu vi Problemas que eu vi aqui Essas brocas Menorzinhas Aqui Elas ficaram Um pouquinho Bambas Porque a profundidade Aqui não deu o suficiente Para elas ficarem Bem organizadinhas Então o que eu vou fazer Para resolver isso Vou cortar mais um tamanho Igual esse daqui de baixo Vou colar Para dar uma engrossada E refazer esses furos Aqui para eles ficarem Um pouco mais profundos Que dessas broquinhas Vão ficar um pouco mais organizadas Eu comprei Esses super imãs Aqui na internet E eu vou colar Esse imã Dentro desses furos Aqui onde vão ficar As brocas menores Que daí as brocas Vão ficar Presas no imã E menos chance De eu perder elas Nessas broquinhas menores Foi assim que ficou O suporte para brocas Foi muito boa Essa sacada De colocar o imã Aqui porque Eu só encosto a broca Aqui e o imã Já puxa a broca Lá para baixo Vai ser mais difícil De perder Principalmente Essas broquinhas Bem pequenininhas Aqui Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse projetinho Um projetinho bem simples Para guardar as brocas Olha Não caem as brocas Ficou bem firme Vai ser até mais fácil Para guardar dentro da bancada E para tirar E pegar as brocas Quando eu precisar E colocar no lugar E se tiver um buraco faltando Eu vou saber que Eu larguei uma broca Em algum lugar Do jeito que estava Eu não tinha controle Das minhas brocas Se você quiser comprar A maletinha da Bosch Está o link na descrição O link afiliado Se você comprar para esse link Você contribui para esse canal E é isso gente O vídeo dessa semana É só isso mesmo Organização de brocas Conforme eu for arrumando As coisas aqui na oficina Eu vou trazendo Vou fazer suporte Para colocar lixa Vou fazer outros vídeos assim São simples Mas é que são Coisas de organizar Comenta aí Se você gostou desse tipo de vídeo Para eu saber É isso gente Brocas organizadas Um beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau